Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, a partir de agora você já sabe Jequitinhon, Imbucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha o show de informação Notícia atualizada, entretenimento, sim! Na pegada do BG, opa! Hoje é um dia abençoado, como outro normal Vem, 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 vem! Não me abandone! Sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022 Um dia normal, como outro qualquer Se não fosse a despedida do Bebiano, graças a Deus, né? É, estaremos livres deles a partir de segunda-feira E o balanço... Aí, ó! Olha o foguetório, Bebiano! A sua despedida aqui do Balanço Geral Você vai com Deus, Bebiano! É, é que você seja próximo Aonde é que você vai trabalhar É, é, não sentirei essa falta O BG já está no ar com imagens ao vivasso Da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando o bairro São Pedro É, aí sim, hein? É o bairro São Pedro E temos uma audiência sensacional Alô, Nilson Gama! Tamo junto! Alô, Chiquinha! Alô, Gabigol! Tem também imagens da... Tem não? Eu queria mostrar a nossa imagem do prédio da emissão Tem não, tem não, tem não Já gritou Tem, tem Tampanha aí, ó! Eu quero ver a imagem Aí, ó! Essa é da torre nossa aqui Afixada aqui na TV Leste Mostrando a Rio Bahia E em panorâmica aí O Vila Bretas 33 graus de temperatura Eu estou preocupado, viu? A umidade relativa do ar 33,76% Tem que tomar muita água, né? Está esquisito demais O tempo está mudando demais Mas vai dar tudo certo Vem comigo! Porque tem informação no balanço geral Você vai ver a adolescente ameaça educadora em casa de passagem Com um pedaço de rodo Ué! Meu Deus! Foi aqui no Leste de Minas Homem acusado de duplo homicídio em Patinga No ano de 2005 É preso no estado do Capixaba Vamos repercutir as últimas ações da semana de trânsito Que termina no domingo E o noticiário não para por aí Tem esporte no BG, entretenimento Tem música, porque é sexta-feira E tem sua participação no WhatsApp 9 911-1443 Agradeço a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste Continue conosco Está aí no Facebook, né? Manda um link para todo mundo da família E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste Bastidores É lá no Instagram Vai firme! Vem comigo que tem informação no ar